Santo, Santo Jesus Para que entre o rei, Jesus, rei da glória Eu abro meu coração, eu abro meu coração Para que entre o rei, Jesus, rei da glória Eu abro meu coração, eu abro meu coração Para que entre o rei, Jesus, rei da glória Eu abro meu coração, eu abro meu coração Para que entre o rei, Jesus, rei da glória Eu abro meu coração, eu abro meu coração Para que entre o rei, Jesus, rei da glória Eu abro meu coração, eu abro meu coração Para que entre o rei, Jesus, rei da glória Eu abro meu coração, eu abro meu coração Para que entre o rei, Jesus, rei da glória Eu abro meu coração, eu abro meu coração Para que entre o rei, Jesus, rei da glória Eu abro meu coração, eu abro meu coração Eu abro meu coração, eu abro meu coração Eu abro meu coração, eu abro meu coração Eu abro meu coração Eu abro meu coração, 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 eu abro meu coração Obrigado.